Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia. Hoje finalmente o sol deu as caras porque tinha já alguns dias chovendo sem parar e o sol não aparecia. Hoje deu um solzinho bacana. As suculentas estão aqui já com um sol legal. Elas não estavam aqui, estavam lá na varanda da frente. Mas aí como a gente está construindo lá, aí eu passei elas aqui para a área de serviço. Está pegando um solzinho legal. Agora as rosas do deserto também estão aqui. Tudo sem flor, né? Minhas rosas do deserto são meio devagar para florir, mas faz parte, né? O gramado não está pegando muito sol, né? Devido à sombra das árvores, olha. Mas é assim mesmo, né? Estou limpando devagarzinho. Ontem eu limpei um pouquinho. Aqui ainda está bem molhado. Esperar dar uma secada no chão para poder limpar, né? Nós podamos alguns galhos aqui nas árvores. Poder aqui o pé de Romã, porque estava muito sombreado. Aí eu pudei um pouquinho. Ah, tinha um galho que estava em cima ali, ó, do filodendro. Aí eu tirei para o filodendro passar. O filodendro vai bem na meia sombra. É uma planta de floresta, né? Mas está pegando o sol lá na parte de cima. Mas não prejudica ele, não. Ele se acostuma bem. Tem mais algumas árvores que precisam de poda também. Eu podei a pata de vaca. Podei bastante também. Estava muito... Estava muito grande, né? Ela cresceu muito rápido. Então, tive que podar também alguns galhos. Aqui a quaresmeira também. Podei bastante os galhos de baixo. Eu quero que elas cresçam para cima, né? Não quero que fique cheio de galhos na parte de baixo, não. Porque faz sombra e também atrapalha a passagem, né? Quando elas estiverem num ponto assim, que dá para a gente passar por baixo de todas elas, para mim, vai estar ótimo. O pé de limão está bem cheio de limão. Bem carregadinho. O pé de laranja também. Está bem carregado. Eu tenho uns galhos para podar, mas está cheio de laranja, né? Então, tem de esperar colher para poder tirar os galhos. Aqui, essa parte do jardim eu preciso mexer. Quem me acompanha aí, lembra quando eu plantei o dinheiro em penca aqui, né? Que é a calícia, calícia repens. A caixa d'água fica pingando ali e aí fica muito molhado, né? Faz poça ali. Aí eu plantei esse dinheiro em penca para amenizar um pouco a lama, né? Porque está molhado, mas a gente não vê, né? E a planta tomou conta de tudo. Olha como ela faz uma forração bem fechada. Fica bonito, né? Melhor do que na terra, igual está aqui. Mas só que não dá para pisar, né? Então, essa parte aqui do jardim é uma parte que a gente não está nem pisando mais. Porque não tem acesso, né? Não pode pisar ali. Aí eu tenho varal aqui nessa parte, né? Mas também não dá para estender roupa. É, nós vamos tirar. Ela já está invadindo aqui o canteiro, ó. Então, ó, onde é que ela já está ali? Está lá no muro já. Aí a gente vai tirar, né? Quando nós terminarmos algumas etapas da construção que precisa, aí a gente vai tirar a caixa d'água daqui. Aí vai parar com esse pinga-pinga. Aí eu vou tirar, vou dar uma organizada. Tem algumas plantas que eu quero colocar no jardim. Umas mudinhas que estão em vaso, né? Aí eu quero plantar aqui, ó. Eu quero fazer umas mudanças aqui nessa parte, para colocar essas plantas. E do lado de lá também. Tenho algumas que eu quero plantar lá, né? Aí vou mudar bastante coisas aqui, né? Mas é de acordo com a construção, vai evoluindo, né? Com esses dias de chuva aí, atrapalhou bastante, né? O ritmo da obra, porque ficou muitos dias chovendo, né? Então, para construir fica complicado. Mas breve eu vou liberar aí para vocês mais um vídeo do diário de obra. Nós concluímos mais uma etapa e eu vou mostrar para vocês. Mas atrasou bastante por conta da chuva. Normalmente não chove tanto na primavera, né? Mas esse ano choveu muito. As plantas agradecem, né? As samambaias estão lindas. Mas mesmo assim, né? Tudo em excesso é prejudicial, né? Quando chove bastante, as plantas ficam muito tempo sem luminosidade, né? Para as suculentas não é legal, porque elas estiolam, né? Ficam sem cor, ficam meio pálidas, né? Para as folhagens é bacana, elas adoram, né? Os lírios da paz estão bem bonitos, bem floridos, olha. Mas aí, muito tempo, só de chuva, sem pegar nem um solzinho. Quando vem o sol, olha só, que sol intenso. Passa só por aquela frestinha ali, ó. É, por volta de meio dia, né? Pega esse solzinho aí. Mas é pouquinho, é, dá uma horinha de sol. Não prejudica, não. Ó, solzinho escondeu. É, ainda tá nublado, né? Então, abre um solzinho, depois fecha de novo, depois abre novamente. Mas, olha, estão lindos. É, as pragas pararam de comer, né? É, eu tava sempre, toda vez que eu mostrava eles pra vocês, eles estavam furados, as folhas, né? Agora, parou. Tem bastante folhinhas novas sem, sem estar furadas, né? Olha essa daqui, que gracinha. Aqui ainda tem umas estragadinhas, ó. Mas as folhinhas novas estão perfeitas. É sinal de que o que tava comendo eles, que eu não descobri o que era, talvez seja gafanhoto, é, ou grilo, alguma coisa do tipo. Não era lagarta. Mas o que tava comendo eles, parou de comer. Ó, o antúrio também, ó. Tava com as folhinhas rasgadinhas. Mas, tem uma folhinha nova aqui, perfeitinha. E essa daqui também, ó. Já mais velhinha, mas tá perfeitinha. Tem muitas plantas aqui pra fazer o replante ainda, né? Porque também tô enrolada com os vasos pra fazer. Mas, devagarzinho a gente vai fazendo, né? Até porque eu não posso encher a parede de vasos enquanto nós não fizermos a cinta, né? Porque a cinta é que vai dar uma resistência maior aqui no muro pra suportar o peso dos vasos. Mas, as que eu passei pra, pra o vaso de cimento, já estão muito bem. Já estão, é, se desenvolvendo bastante. Aqui, eu dei uma organizada no corredor. Minhas suculentas também estão bem bonitinhas. Aí, eu limpei aqui, ó. Tava muito cheio de mato. Aqui, tava cheinho já, de capim. A grama não nasce mais aqui nesse local. É, ela já estava meio ralinha. Esse corredor, eu tenho dois, né? Tem esse e tem, do outro lado da casa, também tem um corredor igual. É, ele pega sol, sol pleno. Igual vocês estão vendo aqui, ó. No outono e inverno. Aliás, na primavera e verão. No outono e inverno, ele fica sombreado, né? Então, é seis meses de sol pleno e seis meses de sombra. Porque a casa faz sombra aqui, né? E, do lado de lá, a casa do vizinho faz sombra também. Então, esse corredor é o local que eu deixei pra colocar as suculentas. Porque, outono e inverno não pega sol, mas na primavera e verão pega sol pleno. Então, é, creio que vai dar certo pra elas aqui. Olha que lindo. Esse aqui é o Cedum Adolfi. Tá bem bonitão, ó. Aí, aqui são mudas de... Eufóbia puquérrima, né? O bico de papagaio. Eu poderei ele e aí plantei as estaquias. É, a maioria pegou. Ontem eu fiz uma, dei uma garimpada aqui. As que não tem o sinal de pegamento, eu já tirei, eliminei. Mas, ainda tem algumas aqui que não vai pegar, não. Olha lá, aquelas duas aqui, ó. Tá com brotinho, tá vendo? Mas, o broto não tá desenvolvendo. Então, é sinal de que não enraizou. Em compensação, olha essas que bonitinhas que já está. Ela é fácil. É uma planta fácil de enraizar, né? Faz a mudinha aí por estaquia de caule. Bem fácil, né? Uma plantinha fácil de propagar e fácil também de cultivar. Ela dá muita semente. Todas as vezes que ela floresce, ela dá as sementinhas. Mas, eu não vi... Eu jogo as sementes lá no canteiro, mas eu não vi ela nascer de semente. Mas, propaga por estaquia com bastante facilidade. Aqui, também tá bem bonito, que é o Senécio Jacobicene. Olha os brotinhos. Os galhinhos que estavam peladinhos, cortei em vários pedaços. Coloquei aqui também. Já enraizou. Aqui são vasos que eu desocupei. Aí, coloquei aqui pra poder lavar. Mas, como não tem onde colocar, não vou nem lavar. Porque, se eu lavar, vai sujar de novo. Então, vou deixar aqui. Aqui o meu rabo de macaco. Ano passado ele floriu, mas esse ano ainda não deu sinal de floração, não. Mas, talvez ainda esteja cedo. Ano passado ele floriu no verão, né? Então, ainda falta aí um mês. Um mês pra... Pouco mais de um mês pra começar o verão. Então, tem que esperar mais um pouquinho. Olha, cedo um bronze. Ficou meio verde. Ele tava lindo. Ele tava lá no final do corredor. Lá, na ponta de lá. Só que aí o pé de... Amora cresceu bastante e caiu os galhos por cima. E aí, tava sombreando. Por isso que ele tá verde assim, ó. Aí, eu passei pra cá pra poder pegar sol. Mas aí, o sol não saiu, né? Ficou chovendo muito tempo. Olha aí o resultado da chuva. As folhinhas de baixo, ó. Caindo tudo, ó. Tá vendo? Tá cheio, ó. Dentro do vaso tá cheinho de folhas que caíram. Não é legal pra suculenta tanta chuva, né? Mas, é normal. Elas não... Essas daqui também não são plantas que vão se desmontar e vão morrer, não. Elas são bem resistentes. Mas, quando chove muito, sempre acontece isso aqui, ó. As folhinhas de baixo, é... Apodrecer, né? Por excesso de umidade, ó. Mas, elas são bem resistentes. As pontinhas das rosetas estão bem saudáveis, bem bonitinhas. Mas, é só as de baixo mesmo que caem. Eu acho ele lindo quando tá bem bronzeadinho. É lindo, lindo, lindo. Aqui o Francesco também, lindo demais, né? São comuns. As minhas suculentas são as mais comuns. Mas, eu acho elas tão lindas, né? E, pra quem tá começando com o cultivo de suculentas, essas mais comuns são a melhor opção. Porque elas são baratas e são de fácil cultivo, de fácil propagação. É... Começar por elas é a melhor opção, né? A gente aprende a cultivar elas, pra depois, é... Investir em plantas mais caras. Eu ainda não tenho nenhuma dessas mais caras. É só as mais comuns mesmo. Mas, pretendo adquirir, né? Quando eu tiver um local mais... Adequado pra colocá-las, né? Aí, aqui na frente, eu fiz umas... Umas limpezas também, né? Quando eu mostrei... A última vez que eu mostrei aqui, tava a grama cheia de capim. Aí, eu tirei, né? Fiz uma pequena poda em algumas plantas aqui, ó. Porque tava muito abafado, é... Deu uma podazinha de formação nos galhos de baixo. E tirei o capim. Excesso de vinca, porque nasceu muita vinca aqui também, ó. Aí, eu tirei, deixei algumas. É... Mais espalhadinha. Deixei essa daqui, porque tava com um botãozinho. Deixei uma de lá, uma aqui. E vai ser só isso. Mas não vai ficar, não. Eu deixei, porque... Como eu eliminei o canteiro de vinca que eu tinha, né? É... Aonde nasceu, eu deixei algumas. Aí, lá fora também tem algumas, porque as plantas dali estão devagar pra desenvolver. Então, eu deixei a vinca lá pra não ficar vazio. Mas, quando desenvolver aquelas plantas lá, eu vou tirar as vincas também. Vou cultivar a vinca em vaso. Vou colocar nos vasinhos de parede. E vou cultivar uma de cada cor no vaso. Porque elas são muito... É... Elas são muito invasivas, né? Onde cai a sementinha, elas nascem e tomam conta de tudo. Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um pouquinho aqui das minhas plantas, do meu jardim. Muito obrigada. Você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero por você. Até lá.